Meu pai é foda Oi papai, nós é guri garçom Nós já quita com a gente Ela é foda Oi papai, nós é guri garçom Nós já quita com a gente Ela é foda Meu pai é foda Eu sou foda Anda pra pegar as coro E eu pego a foda Meu pai é moda Meu pai anda pra pegar as coro E eu pego a foda Meu pai é foda Eu sou foda Anda pra pegar as coro E eu pego a foda Meu pai é foda Eu sou foda Anda pra pegar as coro E eu pego a foda Oi papai, nós é guri garçom Nós já quita com a gente Ela é foda Eu sou foda Eu sou foda Meu pai é foda Meu pai é foda Eu sou foda Eu sou foda Anda pra pegar as coro E eu pego a foda Meu pai é foda Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Anda pra pegar as coro E eu pego a foda Eu sou foda Tudo junto e misturado com um louco da picadinha Eita música na voz Porque eu não vai embora Porque eu não quero ela Porque eu não vai embora Porque eu não quero ela Porque eu não vai embora Porque eu não quero ela Porque eu não vai Porque ela é muito besta Senta na cama Sai, perereca Porque ela é muito besta Sai da cama Sai, perereca Porque ela é muito besta Senta na cama Sai, perereca Porque ela é muito besta Sai da cama Porque ela não vai Eu posso trabalhar Não, não, não Eu posso me deitar Não, não, não Porque não vai Bora, porque eu não quero Ela, porque não vai Bora, porque eu não quero Ela, porque não vai Bora, porque eu não quero Porque não vai Bora, porque eu não quero Porque ela é muito Deita, senta na cama Porque ela é muito deita, senta na cama Posso me trabalhar? Não pode não Posso me deitar? Pode não Posso trabalhar? Pode não O que eu vou fazer? Com o chume dela Porque ela não vai embora Porque eu não quero ela Porque não vai embora Porque eu não quero ela Porque não vai embora Porque não vai embora Porque eu não quero ela Cadê? Você moro! Na minha vaca, o chão Na minha vaca, o chão Na minha vaca, o chão Ô chão, 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 chão Agora ela tá que eu tenho Vai tocar no paredão Não Можно ficar de baixo Vai me acertar No meu No meu No meu No meu E a galera tá seguindo, vai trocando um paredão E a navia vai crescendo, vai crescendo até o sol E a galera tá seguindo, vai crescendo até o sol E a galera tá seguindo, vai trocando um paredão E a navia vai crescendo, vai crescendo até o sol E a navia vai crescendo, vai crescendo até o sol E a navia vai crescendo, vai crescendo Na minha baixa, na minha baixa, na minha baixa, na minha baixa show Chau, chau, chau! Claro ela está, não faz mal Na minha baixa, na minha baixa, na minha baixa show Na minha baixa, show, 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 show Croce, tô pra fora, coce pra fora da recepção De paixão eu tô doente Será o que o Senhor me detece, ó Pois eu tô recalando do volume do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Acabando no alto Todo o céu mudava Acabando no alto Eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Eu fui muito alasco Eu vou continuar o lugar Compreenda, por favor O meu amor me deixou Me ajude misturar Com o pior da pisar E a estourar Com o pior da pisar Com o pior da pisar 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 De paixão eu tô doente Se ela não voltar O pior da pisar E a estourar Ele vai passar o pior da pisar E o pior da pisar Eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sou primeiro do Alasco, eu vou ficar um lugar Paga a vontade que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sou primeiro do Alasco, eu vou ficar um lugar O meu amor, o meu amor, o meu amor É, ala, seu parceiro de benda Feverinha da pisadinha, moral de Zedro, peraí Cadê o tan-tan-tan-tan? Solta o som Beba, beba dez Par a lomba, 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 lomba Par a lomba, samba, samba, samba samba É o perinha da pisadinha que eu estou falando O pulo de baterista que tá tocando Ah, agora não bota pra quebrar Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca O menino se bubou e a menina bubou ganada Vai taca, 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 taca Taca, 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 taca Isso é perinha da pisadinha Música Música Isso é moleza Música 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 Música